É, eu vou deixar aqui uma caixinha de perguntas pra Raíssa, o que vocês quiserem perguntar, entendeu? É, qualquer coisa. Vala do nada. Vai, arrasa. Raíssa, tudo é uma questão de movimentação onde engloba todo um ambiente que se transforma em socialismo. Ou seja, eu quero que você seja super... Eu quero que você seja, tipo, super sincera, ao ponto de falar só a verdade, somente a verdade. Porque é o contexto natural antropológico que constrói toda a questão. Ah, gente, eu tava lá, entendi. Entendeu? Aham, entendi. Certo. A Raíssa nem toma banho, é verdade? Não, mamãe, não precisa tomar banho 24 horas, não. Um banho já é suficiente pra mim. Eu vou tomar banho agora, se for 10 minutos, eu já vou tomar outro. Não, meu filho. Aí, te engaça muito. Não entendi essa. Eu estou mais lisa que o cabelo da Raíssa. Bebe, acorda. Liza, esse tá seu bolso. O meu cabelo é cachinado. Acorda, viu? Ah, boa. O que você sente pela mamãe, Ju? Nada. Inveja. Eu disse beleza, eu disse beleza, eu disse beleza, eu disse beleza, eu quero surras de beleza. Bufo, 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 trava na beleza. Bufo, 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 de trava, eu quero beleza, beleza. Não era tu, a bonita? Não era tu, a bichona, chamas mais, a que falava na cá, a que não chamava por macho. Fala baixo. Fala baixo você.